Todas as finais da Copa do Mundo 1930 Centenário Montevideo Final Uruguai 4, Argentina 2 34 Estádio do Partido Nacional Fascista Roma Final Itália 2, Tchecoslováquia 1 38 Estádio Olímpico de Colômbia Paris Final Itália 4, Hungria 2 50 Maracanã Rio de Janeiro Final Uruguai 2, Brasil 1 54, Wankdorf Berna Final Alemanha Ocidental 3, Hungria 2 58, Razunda Estocolmo Final Brasil 5, Suécia 2 62 Estádio Nacional Santiago Final Brasil 3, Tchecoslováquia 1 66, Wembley Londres Final Inglaterra 4, Alemanha Ocidental 2 70, Estádio Asteca Cidade do México Final Brasil 4, Itália 1 74, Olímpico de Munique Final Alemanha Ocidental 2, Holanda 1 78, Monumental de Munique 78, Monumental de Nunez Buenos Aires Final Argentina 3, Holanda 1 82, Santiago Bernabéu Madrid Final Itália 3, Alemanha Ocidental 1 86, Estádio Asteca Cidade do México Final Argentina 3, Alemanha Ocidental 2 90, Olímpico de Roma Final Alemanha Ocidental 1, Argentina 0 94, Rose Bowl Pasadina Final Brasil 0, Itália 0 Brasil 3 a 2 nos penais 98, Está de França e Paris Final França 3, Brasil 0 2002, Estádio Internacional de Yokohama Final Brasil 2, Alemanha 0 2006, Estádio Olímpico de Berlim Final Itália 1, França 1 Itália 5 a 3 nos penais 2010, Soccer City Joanesburgo Final Espanha 1, Holanda 0 2014, Maracanã Rio de Janeiro Final Alemanha 1, Argentina 0 2018, Estádio Luginique Moscou Final França 4, Croácia 2 2022, Estádio Lusail Doha Final Argentina 3, França 3 Argentina 4 a 2 nos penais